E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal, né? E seja bem-vindo à família. O seu like também é joinha pra nós, mas vamos lá. Redução de uso de cuidadores afeta a saúde de idosos no Japão. Um levantamento produzido no Japão indicou que idosos que deixaram de contratar serviços de cuidadores por conta da pandemia do novo coronavírus, tem apresentado fraqueza muscular e declínio de suas funções cognitivas. A pesquisa foi realizada por Yuki Yasuhiro, um professor da Universidade de Chukutoku. Por meio da internet, o acadêmico entrevistou nesse mês cerca de 503 profissionais que cuidam de idosos nas casas dos próprios clientes. Ao todo, 82% dos entrevistados disseram que um ou mais idosos que eles trabalham pararam de requisitar menos seus serviços. Além disso, 82% afirmaram ter notado um declínio na capacidade física e mental desses clientes, que deixaram de chamá-los. Segundo o autor do levantamento, os resultados indicam que os idosos que deixaram de contar com a ajuda de cuidadores acabam por sofrer problemas físicos e mentais, mesmo que os façam por curto período de tempo. Falta de estímulo, né? Por isso que é sempre importante nós sempre lermos, fazermos uma caminhada, ou algo parecido, tá? Porque é para estimular a parte cognitiva, cognitiva que nós falamos assim, a parte mental, tá? E a parte física, tanto que tem a parte de coordenação e etc. Sem estímulos, a coisa atrofia, simples assim. Yuki afirmou que os profissionais do setor precisam de ajuda para continuar a trabalhar, enquanto tomam as medidas de prevenção contra o espalhamento do vírus. É, mas pessoal, ó, muitos me perguntam, tá? Assim, no canal. Ah, você sabe de uma oportunidade de ir para o Japão sem ser descendente? Uma das oportunidades é essa, cuidadores de idosos. Tá? O Japão precisa muito. É claro que com essa pandemia agora, fecharam as portas, simples assim. Mas antes da pandemia vir, os cuidadores, os cuidadores, né? De idosos cuidadosos, ó. Oh, meu Deus, eu falei igual Deadpool. Eram muito requisitados. Tanto que no Brasil, né? Eles estavam com cursos de cuidadosos, né? Cuidadosos de novo, ó. E de cuidadores de idosos, né? Para saírem do Brasil para o Japão, tá? E não precisava, entre aspas, ter descendência. Claro que você tinha que fazer o curso, né? Que era, entre aspas, do governo japonês para o... Para ter o certificado para você poder trabalhar aqui no Japão. Porque precisa de uma certificação, tá? De helper. Para poder trabalhar com idosos aqui no Japão. E... O Brasil estava promovendo esses cursos, tá? E eu vi várias reportagens com isso. Não adianta me mandar perguntas aonde tem esses cursos, porque eu não sei onde tem. Tá? Porque antes eu vi, mas estava, assim, vinculado a alguma... Tipo, assim, aliança Brasil-Japão, ou alguma outra coisa, assim. Mas agora eu não sei como está o pé. Então não adianta me mandar perguntas sobre isso, porque eu não sei. Mas isso é uma grande demanda que vai haver depois que... Como é que se diz? Passaram o estado de emergência aqui no Japão e o Japão começaram a abrir as fronteiras para trabalho. Isso é fato e óbvio e evidente. Então quem tiver interesse de trabalhar com pessoas idosas, né? Independente da sua nacionalidade, né? Não tendo descendência nenhuma, pode se candidatar a essas vagas, mas precisa ter esses cursos de helper. E por que não aproveitar esse momento de pandemia, pelo menos que aí no Brasil, como ninguém respeita nada, respeita, como é que se fala assim, isolamento social nem nada, procurem os cursos de... né? Do governo japonês, no caso, assim, para helper. e se preparem, quem tiver a vontade de vir e quiser aproveitar a oportunidade. Simples assim. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.